Música Veja que canto florido, que céu azulado Pra se ver do lado da cama do mar Veja que dia vadio, que vento apressado Que palco estrelado, suspenso do ar A lua vai passear, a noite quer lhe abrigar E o tempo em movimento lento, vendo vivo o vento Vem pra lhe soprar Veja que ele violeiro, passa o dia inteiro Tocando viola por pouco dinheiro Mesmo assim não cansa de querer cantar No ponteio da viola, trava seu duelo Cantando se xilha, moral e martelo, quadrão E galope na beira do mar Canta, canta, cantador Cantador é pra cantar Rimar urgentemente, crente, colocando a rima Em cada repente, que ser repentista é ter que improvisar E iraiá Deixa aquele violeiro, passa o dia inteiro Tocando viola por pouco dinheiro Mesmo assim não cansa de querer cantar No ponteio da viola, trava seu duelo Cantando se xilha, moral e martelo, quadrão E galope na beira do mar Canta, canta, cantador Cantador é pra cantar Rimar urgentemente, crente, colocando a rima Em cada repente, que ser repentista é ter que improvisar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar tem arrumação Os lábios de minas bailaram em brocelas As estrelas bailam feito cinderelas E a lua parece acesa onde são Arrumamos arte e a nova emoção Juntamos a força e a luz do luar E a arte virgem voltou a brilhar No brilho da arte nasce a energia Energia é sonho e sonho é poesia Cantado em galope na beira do mar Só Minas Gerais com honra atiria Erguei a veia do sangue folclórico Pra trazer a um povo carente e eufórico Bailar de estrelas onde a lua cheia Assiste que a luz é risonha parceira Em cada catira que ouve tocar Em cada calango que ouço cantar Se vê uma página de um Brasil sofrido E o sangue de um povo que chora esquecido Nos dez de galope na beira do mar Na beira do mar Esta é a cultura que tenho obtido Esta é a ideia que devo mantê-la Porque dessa ideia se vê uma estrela Despida entre nuvens do céu colorido Que a arte de um povo é conteúdo tido Em cada semente que é pra se plantar E essa arrumação é pra arrumar Meio de trazer a arte da gente Que a arte de fora tira cruelmente Nos dez de galope na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar